Eu sempre sonhei em ser cantora, a ser artista, dançarina, cantora, alguma eu gostava muito de dançar também. Mas certamente eu não tinha essas oportunidades de dança. E a música, eu participei muito de shows de calouros na escola. Foi daí que eu descobri que eu realmente cantava. Minha mãe era forrozeira, eu gostava de dançar muito. E foi o início de tudo. Aí eu comecei cantando na igreja, a gente tinha um coral na igreja. E tinha um certo momento após a hóstia que eu cantava, fazia um número sozinha. Cantava muito o Padre Zezinho, gostava muito cantar as músicas do Padre Zezinho. E me descobriram cantando na igreja. Eu sempre digo assim, tirar do religioso para o profano. Como eu vim dessa história de baile, baile na época a gente cantava o que estava no momento, o que estava tocando nas rádios, o que era sucesso. E naquela época se tocavam muitas músicas, músicas boas, de qualidade mesmo, que é a MPB. E eu cantava muito Gal Costa, que foi uma referência muito grande na minha carreira. Muito fã de Gal até hoje. Gal Costa, cantava eles Regina, Elba Ramalho, na área de forró. Elba foi uma influência muito grande também na minha carreira. Que é exatamente isso que eu trouxe para mim. Meu primeiro disco, o Arisca, eu fiz isso. Eu vim como na intenção de uma cantora eclética, que cantasse tudo. Foi isso que eu aprendi. O baile ensina muito isso. É uma escola, né? Então, quando eu cheguei aqui, a minha intenção não era cantar só forró. Se bem que eu coloquei forró. A música Eu Sou Forró foi a música que me caracterizou. Como eu sou o forró, sou eu que sou o forró, né? Mas, na verdade, a letra diz que é o forró falando como se fosse uma música de protesto. Mas eu achei bacana isso porque eu gosto do forró e me identifico muito com o forró. É uma coisa raiz. A gente tem o prazer de cantar. Através dessa música Eu Sou Forró, eu chegava no canto e as pessoas diziam Ah, rainha do forró. Me chamaram de rainha do forró, princesa do forró. Tudo, né? Ela é o forró. Então, porque eu sou o forró, ela é o forró. E daí eu digo, não. Então, o povo quer, eu vou. E Marisa veio depois, né? Assim, o primeiro disco de Marisa, eu me apaixonei. Que bem que se quis, né? A Marisa Monte, eu acho, uma das artistas, uma das grandes cantoras, compositoras. Eu sou muito fã. Então, é isso que eu estou... É Gal, tem Gal, tem Marisa, tem Genival Lacerda. Genival Lacerda é um ícone, né? Da história da música, o rei da munganga, aquele jeito dele. E eu vou cantar exatamente uma música que se identifica com ele. Eu quero ver ele no palco, aquela alegria dele, aquelas mungangas dele. Eu acho que foram essas as minhas influências. A minha história é essa. Foram vários artistas. Reginaldo Rossi era muito presente, assim. Eu era fã de Reginaldo. Eu assistia a Reginaldo. Ele tinha um programa de televisão. Todo dia eu tinha que assistir... Toda semana eu tinha que assistir o programa de Reginaldo Rossi. Seu Luiz, canta uma música para a gente. Aí ele disse, você é de onde, Elis? Eu sou daqui. Você está vindo de onde? De São Paulo. Quanto tempo você morou lá? Três meses. Tenha vergonha, cabra safada. Como é que você vai para... Passa três meses em São Paulo, cultiva a sua cultura, fala a sua língua. Luiz Gonzaga foi um dos, né? Muitos anos morando fora e nunca esqueceu o sotaque dele. E Gendival Lacerda, né? Que dispensa comentários. Zé Barbosa, que está surgindo como cantor. Que foi uma ideia de Cleodon também. Nunca cantei com Jesus Cristo. Vou cantar a primeira vez. Tu conhece ele, né? Zé Barbosa. A gente vai cantar um shot. Uma música até que... Que foi cantada... Que vai cantar... Luiz Gonzaga cantou com Gal Costa. Que diferença... Que diferença da mulher ou homem. Eu vou cantar com Zé Barbosa. Sim, o Quarteto Linha, que eu assisti lá no... No Fátima Bernardes. E eu achei lindo eles cantando. Mas era isso que eu queria fazer, gente. Eu digo, meus 30 anos, eu quero cantar tudo. Hoje eu que escolho, eu tenho o direito de escolher as músicas que eu quero. As fotos, a capa do jeito que eu quero. Entendeu? E eu me sinto mais feliz, mais livre em poder fazer tudo isso. Eu ainda tenho muitos projetos. Eu tenho um disco de MPB. Eu tenho vontade de fazer um disco só de frevo. Eu tenho o projeto da Ângela Maria cantando o Ângela, que a gente já está fazendo esse projeto. Eu fiz aqui no Teatro Luiz Mendonça. E foi muito bom. Teve um respaldo, assim, grandioso. Eu quero convidar vocês para realizar comigo, neste sábado, dia 4, esse show em comemoração aos meus 30 anos. Vim você curtir comigo, a gente fazer uma festa maravilhosa, junto com tantos artistas, tantos convidados maravilhosos. Eu quero aproveitar e convidar todos vocês para a gente fazer um grandioso evento, gravando o meu DVD dos 30 anos. E quero contar com vocês, com a presença de todos. Vamos lá. Obrigada.